Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jailma Lima e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer para saber se o cadastro que vocês fizeram para obter o auxílio emergencial de R$ 600,00 do governo federal foi aprovado. Vocês vão vir aqui onde está escrito, acompanhe a sua solicitação. Está vendo? É logo embaixo desse aqui. Esse aqui vocês clicaram aqui quando foi para fazer o cadastro de vocês, certo? Agora vocês vão clicar nesse aqui de baixo. Pronto, vai aparecer aqui essa outra tela pedindo o número do CPF, tá? Então vocês vão informar aqui o CPF de vocês. Depois que colocar o número do CPF, vocês vão clicar nesse quadradinho aqui, ó. Aqui, onde está escrito aqui do lado, não sou um robô. Vai clicar nesse quadrado aqui. Depois, vamos clicar aqui em continuar. Vai ser enviado um SMS para o número que vocês informaram no ato do cadastro, tá? Então, no momento em que vocês fizeram o cadastro de vocês, foi informado o número de telefone, certo? Então, essa mensagem de SMS vai ser enviada para o telefone que vocês cadastraram com o código para que vocês possam colocar aqui, ó. Pronto, após colocar o código aqui, o código que você recebeu no seu celular, tá? Por SMS. Então, você vai pegar esse código e vai colocar aqui. Vai clicar aqui em continuar, ó. Onde está escrito continuar aqui, tá? Caso vocês não recebam o código muito rápido, não tem nenhum problema, ok, gente? Não se desesperem. O código será enviado em até 10 minutos e esse código possui uma validade de até 4 horas. Ou seja, se você quiser, depois de algum tempo, verificar novamente, você tem um prazo de até 4 horas para utilizar esse código, tá? Então, vamos clicar aqui em continuar. Pronto. Como vocês podem verificar, aparece aqui a situação do cadastro, tá? Aqui está informando que o cadastro que eu fiz, ele continua em análise, né? Então, não saiu ainda o resultado. Ele continua sendo analisado. Caso o resultado fosse positivo, caso o meu cadastro tivesse sido aprovado, já apareceria aqui a informação de que ele teria sido aprovado, tá? Assim também, como apareceria a informação caso ele não fosse aprovado. Então, será dessa forma que vocês vão verificar se o cadastro de vocês foi ou não aprovado, ok? Então, eu espero ter ajudado. Eu desejo boa sorte a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.